O que eu só faço que o meu coração me manda A galera faz barulho com o som da minha banda E quando a gente chega, a gente chega e toma conta Na minha vida aí tudo acontece Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver Mas o seu sorriso vale mais que um diamante Se você vier comigo, então nós vamos adiante Com a cabeça erguida, mantendo a fé em Deus Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção E eu vou o que vou História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Sangue bom, nosso sócio diz que não vai ter pra cá Mas vai descolar, pra mais tarde fazermos a cabeça A minha gata morada dos meus sonhos Todo dia se eu pudesse eu estar com você Eu já te via muito antes dos meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você Por isso eu canto minha vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo Eu sou correria, mas também sou vagabundo Hoje dou valor de verdade Pra minha saúde, pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse brilho intenso me lembra você História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Se você quer olhar, eu vou criar Vamos fazer o melhor que viar Se você quer olhar, eu vou criar Fazendo um mundo melhor, não é? Se você quer olhar, eu vou criar Vamos fazer o melhor que viar Vamos fazer o melhor que viar Vamos viver nossos sonhos Temos tão pouco tempo Hoje estou feliz, acordei com o pé direito Eu vou fazer de novo, eu vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex Oh my, bye Olhar, 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 olhar Olhar, 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 olhar Vem algum lugar pra relaxar Eu vou pedir que os anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Se você não aceita o conselho Te respeito Resolveu seguir Ir atrás Cai coragem Só que você sai Em desvantagem Se você não tem fé Se você não tem fé Te mostro um trecho Passagem de um livro antigo Pra te provar E mostrar que a vida é linda Pura, sofrida, carente Em qualquer continente Mais boa que se viver em qualquer lugar Volte a brilha Volte a brilha Um vinho, um pão e uma reza Uma lua e um sol Sua vida corta as apertas Vem algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem um fim Não tem fim Tem algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Mostra o trecho, uma passagem de um livro antigo Pra te provar e mostrar que a vida é linda Pura, sofrida, carente Em qualquer continente Mais boa de se viver em qualquer lugar Pode até gritar, gritar Pode até barulho então fazer Ninguém vai te escutar Se não tem fé Se não tem fé Ninguém mais vai te ver Inclinar Seu olhar Sobre nós E cuidar Inclinar Seu olhar Sobre nós E cuidar Inclinar 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 Seu olhar Sobre nós E cuidar Inclinar Pra você E cuidar Pra relaxar Pra você Por que sei O que tipo de anjos cantarem Pra você Pra que sei É Aí Mas pra você Pode sei Pode sei Pra você Pode sei Pode sei Pode sei Pra você Pode sei Tem Occidente Ou Não anatomy Tem Occidente Tem Occidente Em qualquer Conte Em nenhuma Olha Olha Oh lord, oh lord, oh lord, oh lord, oh lord Oh lord, oh lord, oh lord, oh lord Em algum lugar pra eu achar Vou pedir pros anjos cantarem E pra quem tem, tá, nunca tem Porque tem algum lugar pra ele achar Eu ouvi muitos anjos cantarem por mim E pra quem tem, 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 tá, tá A vida nunca tem o fim A vida nunca tem o fim Vem na balapu 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 Pra você Pra você, pode ser Pra você, pode ser Pra você, pode ser Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem comigo Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Buscando um novo rumo que faça sentido Nesse mundo louco com o coração partido Eu tomo cuidado pra que os desequilibrados Não abarem minha fé pra eu enfrentar com otimismo essa loucura Os homens podem falar, mas os anjos podem voar Quem é de verdade sabe quem é de mentira Não menospreze o dever que a consciência te impõe Não deixe pra depois valorizar a vida Resgate suas forças e se sinta bem Roubendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado E quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Fragmentos da realidade Estilo mundo calmo Tem gente que desanda Por falta de opção E toda fé que eu tenho Eu to ligado que ainda é pouco Os bandido de verdade Então em Brasília Tudo solto Eu faço da dificuldade a minha motivação A volta por cima Vem na continuação O que se leva dessa vida É o que se vive É o que se faz Saber muito é muito pouco Stay real Esteja em paz Que importa é se sentir bem Que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também Que importa é se sentir bem Que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo prosperar também Que importa é se sentir bem Que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também Que importa é se sentir bem Resgate suas forças e se sinta bem Rompendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Difícil entender e viver no paraíso perdido Mas não seja mais um iludido Derrotado e sem juízo Então, resgate suas forças e se sinta bem Rompendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Que importa é se sentir bem Que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também Que importa é se sentir bem Que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo prosperar também Que importa é se sentir bem Que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também Que importa é se sentir bem Viver, viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples Só o amor constrói potes indestrutíveis